Música Música Eu boto fé na menina de 13 anos Medicina tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão Eu boto fé na tia que tá trabalhando 12 horas, patinando 3 horas na conversa As mulheres podem fazer as mesmas coisas que os homens de chatar Provado pela quantidade de mulheres que são médicas, advogadas, ciúmes Fazendo atletas, militares Música Houve uma evolução Agora, o que a gente põe em questão é que apesar dessa evolução Nós ainda somos tratadas de uma forma muito diferente dos homens Dentro do mercado de trabalho As mulheres recebem salários menores para executar o mesmo trabalho A nossa remuneração é menor Nossa ascensão na carreira é menor A nossa chance de conseguir chegar num lugar que um homem chega na mesma rapidez É quase impossível Então existe um problema sério aí Sim, a mulher branca ganha menos do que o homem branco Às vezes ela ganha menos que o homem negro, nem sempre E que a mulher negra ganha menos que a mulher branca Que o homem negro e que o homem branco Você bota fé Você bota fé Você bota fé Que ela não costuma faia Você bota fé Você bota fé Que ela não costuma faia Você bota fé Você bota fé Você bota fé